Boa noite, meninas! Boa noite! Ô, turma, boa danazinha pra que ouviu? Eu quero falar uma coisa. Não, mas é uma coisa importante. É importante, fala. Eu fiz uma música pra você, ó. Música pra mim? Fiz uma música bem bonita. É? É! Eu sou um idiota. Então, canta essa música. É bonita? É bonita. Então, canta pra mim. Eu vi a música. É uma machinha bem bonitinha. Eu fiz assim, ó. É um animal, general. É um animal. Quando ele passa, a mulher até passa mal. Ele é bonito. Tem o olho azul. Mas todo mundo vê que ele gosta de dar o pau pra burro. Ele é metido. A garanhão. Mas, por verdade, o dedê é um viajante. Não é dedê. A garanhão é você. Eu não sei que é a minha garanhão. Vem cá, vem cá. Falta de respeito é essa. Não, eu tava aqui. Vem cá ali. Primeiro, você tem que cumprimentar. Vem cá aí. Cumprimenta com o microfone. Com o microfone, você dá o seu cumprimento. Com o microfone. Com o microfone. Ah, tá, hoje assim. Minhas senhoras e minhas senhoritas. Muito bem. Minhas senhoras e minhas senhoritas. Muito bem. Minhas senhoras e minhas senhoritas. Oi. Minhas senhoras e minhas senhoritas. Minha senhora e minha senhorita e os homens! O João fica pra tu, meu Deus! Rapaz, o filho é que eu sou que não te quebra a cara, viu? Não quero brilho! Tu és de nada pra cara! Eu que? Só passa a decidir! O que? Passa a decidir! Eu não entendi direito, mas pra mim? Passa a decidir! Passa a você! Passa o que?